Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o resultado das minhas vendas de Natal. Não reparem essa voz, que eu tô um pouco com a garganta irritada, espirrando por causa da alergia, mas resolvi vir gravar aqui enquanto o pequeno tá dormindo, certo? Deixa eu falar pra vocês qual foi a estratégia que eu utilizei para esse Natal. Então, desde novembro, eu venho anunciando nas redes sociais vários produtos que eu tenho no estoque. E aí, eu fui colocando algumas promoções do mês de novembro, o mês de dezembro eu continuei colocando promoções, e do final de novembro pra dezembro eu comecei a fazer vários kits pra mostrar, né, para os clientes do Natal que quisessem presentear com kits com cestas, na caixinha de madeira, ou simplesmente o kit mesmo da revista na embalagem de presente, tá? E deu muito certo, porque eu fiz em torno de 115 kits, mais ou menos, e aqui eu só tenho 10 ou 12 kits no máximo. Eu ainda vou mostrar esses kits pra ver se eu consigo vender, eu não vou desmembrar eles ainda. Vou mostrar pra vocês quais foram os que sobraram, que foram os kits maiores, né, os kits um pouco mais caros, foram os kits que sobraram. E aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu acredito que essa estratégia foi uma estratégia boa, é um ano atípico, a gente nunca tinha passado por isso antes. Então, eu considero que tive boas vendas de Natal, mas eu continuo vendendo, e, a partir de agora, eu vou fazer uma promoção, né, uma liquidação, vamos dizer assim, para esses últimos dias do ano, porque no próximo ano, e a partir do ciclo 1, os valores já mudam. Então, tem vários produtos que os valores estão reajustados, e é isso que eu vou passar para os clientes. Vou fazer algumas promoções e avisá-los de que, no próximo ano, a gente tem reajuste de alguns produtos, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que ficou dos kits que eu fiz de Natal. Aqui são alguns kits que ficaram, ó, esse aqui todo dia. Ali atrás era um kit que eu ia fazer, mas não fiz. Aqui, essa bolsinha. Essa caixinha também. Um sabonete, somente, né, embalado. Aqui, kit Naturé, que eu fiz também. Ali atrás é um kit Humor, que é um kit maiorzinho, tem bolsa, tem colônia. Esse kit Castanha, também. Aqui embaixo, tem esse kit Humor, um kit Kayak, aqui o kit Castanha, e esse daqui de Frutas Vermelhas. Esse aqui, ó. Pronto. Esses são os kits que ficaram, né? Então, aqui quatro, e aqui em cima, seis kits, né? Dez kits, mais ou menos, foi o que sobrou dos kits de Natal que eu fiz. E agora, eu já estou pensando em novas táticas, né? Pra continuar a vender no mês de janeiro, já que janeiro é o mês mais difícil. Porque tem muitos pagamentos que a gente deve fazer das contas diárias, né, do dia a dia. E, às vezes, não sobra tanto dinheiro pra comprar cosméticos, que é o que a gente vende. Mas, eu já estou pensando em algumas estratégias pra conseguir vender também no mês de janeiro. Agora, eu quero saber de vocês. Como foram as vendas de Natal de vocês? Foi boa? Foi ruim? Como foi a sua realidade? Porque, como eu já falei antes, esse ano foi um ano bem atípico. Um ano de pandemia. E aí, as nossas vendas modificaram bastante nesse ano. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários como foram as suas vendas. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.